Muita Wally Boa abertura de bola para o Carrochi Linha de fundo, cruzamento Toca de cabeça, defendeu o goleiro, rebote GOOOOOOOL O do Raja Para classificar o time marroquino Para as quartas de final Nos acréscimos do jogo Rafid, camisa 18 O Carrochi cruzou Primeiro, o goleiro defendeu ali a cabeçada do Ulay Mas no rebote, Rafid Mandou de perna direita Para o fundo do gol O Raja Casablanca faz 2 a 1 para cima do Auckland Edinho, o Raja foi quem mais tentou Quem mais buscou a vitória E está fazendo 2 a 1 Isso aí, mano Estou feliz porque foi a justiça Há muito tempo, há muito tempo Moreno, que eu não vejo uma equipe Jogar tão bem como essa Do Raja Casablanca Envolvendo o adversário Com a bola nos pés Tchau